Glória a estrela do céu, glória a voz em seu jardim, Glória a luz, glória ao mar, glória ao amor dentro de mim. É preciso me dar, é preciso cantar. Meu amor se adormece e suave o céu percute, Corre em todos os meus amores, o meu sonho ampli. É preciso me dar, é preciso não falar. Meu amor se adormece e suave o céu percute, Corre em todos os meus amores, o meu sonho ampli. Corre em todos os meus amores. Corre em todos os mesmos, o meu sonho ampli com a luz. Obrigado.